Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Undina, eu falo da Unicesumar, falo aqui da João Pinheiro, na verdade, em nome da Unicesumar. Nós estamos aqui com a Truck, direto de Maringá, no Paraná. Estamos fazendo uma ação aqui imperdível para você começar seu curso de graduação ou pós-graduação na Unicesumar. Então, venha conhecer o nosso polo. Nós estamos de endereço novo aqui na João Pinheiro, número 700, em Itabira. O telefone é o 38310299. Venha para cá, a gente faz da educação o seu caminho. Venha para a Unicesumar.